Calúnia. O fato aconteceu na Avenida Carlos Gomes, no Barra da Alexandra, no Nova Pimenta. Por volta das 22h30, o serviço 190 da polícia foi acionado por uma pessoa identificada como funcionária do Barra da Alexandra, alegando que o cliente, Josivaldo Félix Bezerra, pediu uma cerveja e negou em pagar. A guarnição chegou no local e ele ainda estava consumindo a cerveja, no momento em que a polícia pediu a ele que pagasse a cerveja. A irmã dele estava no estabelecimento, a mesma inteirou da situação, pegou o dinheiro de Josivaldo, valor de 250 reais, pagou a cerveja e ficou com o troco. A polícia, uma vez solucionado o problema, deixou o local. Uma hora depois do fato ocorrido, o agente foi até a nona delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência, alegando que havia sido roubado pelos policiais. No momento em que chega a guarnição do policial militar Aguiar, momento em que ele pede apoio à guarnição do policial militar Jonathan, uma vez que foi a guarnição do policial Jonathan que atendeu a ocorrência no bar da Alexandra. Por se tratar de uma acusação grave, foi dado a ele voz de prisão e encaminhado ao hospital Ananeta para exame de corpo de delito e encaminhado à nona delegacia de polícia civil.